Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM São Paulo. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje, através do método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples temas essenciais de matemática para a PM São Paulo. É isso aí. Nessa aula de hoje, você vai aprender temas essenciais para o concurso da PM São Paulo. E através do método MPP, você vai conseguir destravar a matemática e ficar na frente da maioria dos seus concorrentes. Então, família, você já sabe. Sem quiri-quiri corococó. Toca aqui. Toca aqui. E repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Repetindo a parada. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Somos uma família. Somos todos MPP. Então, família, está aqui. Caneta e papel na mão. Sem lero-lero. Indo direto ao ponto. Vamos lá. Temas essenciais. Está aqui. Temas essenciais de matemática para a PM São Paulo. Eu criei aqui um top 5. Coloquei aqui 5 temas. Que com certeza vão estar lá na tua prova. Em quinto lugar. Eu coloquei aqui. Triângulo retângulo. Em quarto lugar. Eu coloquei. Tabelas e gráficos. Em terceiro lugar. Eu coloquei aqui. Problemas envolvendo equações. Em segundo lugar. Eu coloquei volume. Em primeiro lugar. Eu coloquei aqui. Porcentagem. Legal? Então, nessa aulinha de hoje. Esses são os temas essenciais. Que a gente vai brincar aqui. E com certeza. Com essas dicas. Você vai ficar na frente. Da maioria dos seus concorrentes. Legal? Então, vamos lá. Começando aqui com o top 5. Em quinto lugar. Eu coloquei aqui. Triângulo retângulo. Aí você já tem que fazer um link. Já tem que ser bem objetivo. Cara, falou em triângulo retângulo. Falou no teorema de Pitágoras. Já tem que estar na tua cabeça. Falou em triângulo retângulo. Cara, falou no teorema de Pitágoras. E qual é a formulazinha do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá? Vamos ver como a gente vai aplicar isso nessa questão? Então, está aqui. Um probleminha sobre triângulo retângulo. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. É aplicar a primeira técnica do método MPP. Que é o método dos 50. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Uma barra metálica Com 6 metros de comprimento Tem uma das suas extremidades posicionada no solo No ponto P Aqui, ó E outra apoiada no topo do muro No ponto Q Então, a gente já sabe Que essa barra metálica Que eu estou pintando aqui de amarelo Ela mede quanto? Ela mede quanto? 6 metros Legal? Vamos lá. Sabe-se que a distância Entre o ponto P E a base do muro É igual A altura do muro Conforme indica a figura aqui X e X Usando raiz de 2 Como 1.41 É correto afirmar Que a medida indicada por X Na figura É aproximadamente Deixa eu ver se eu fiquei ali em cima Mas dá para ver Ele quer saber o valor de X Então, família Ficou muito fácil Estamos aqui diante de um triângulo retângulo Está aqui, ó Olha aqui O quadradinho Sinalizando que esse triângulo aqui É um triângulo retângulo É um ângulo de 90 graus E quando falamos em triângulo retângulo Automaticamente Já tem que estar na tua cabeça O teorema de Pitágoras Vamos lá Como é que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado É igual a soma dos quadrados Dos catetos Então, é exatamente isso aqui Que a gente vai aplicar nessa questão Hipotenusa Ao quadrado É igual a soma dos quadrados dos catetos Então, aplicando a formulazinha Como ficaria isso daí? Hipotenusa É o lado que está Oposto ao ângulo de 90 Então, a hipotenusa vale quanto? 6 Então, ficaria 6 ao quadrado É igual a x ao quadrado Mais x ao quadrado Porque os catetos Nesse caso, eles são o que? Iguais Então, vai ficar 6 ao quadrado É igual a x ao quadrado Mais x ao quadrado Aí, um abraço Família Está aqui 6 ao quadrado 36 É igual a 2x ao quadrado x ao quadrado É igual a 36 Dividido por 2 x ao quadrado É igual a 18 Tudo lindo X vai ser igual a x ao quadrado X vai ser igual a raiz quadrada De 18 Aí, qual é a malandragem? Eu vou abrir o 18 Quem é o 18? 18 Quem é a raiz quadrada de 18? Raiz quadrada de 18 É a mesma coisa que raiz de 9 Vezes a raiz de 2 Eu não posso abrir o 18 Porque 9 vezes 2 vai dar 18 Aí, tudo lindo Raiz de 9 É 3 Então, x vai ser igual a 3 Raiz de 2 Não está lento Só que isso não tem na resposta Por quê? Ele deu a aproximação da raiz de 2 Então, aqui Eu tenho que substituir Então, 3 vezes 1.41 Isso daí vai dar 4 4.23 Então, o nosso gabarito Seria a letra B de bola Legal? Beleza? Então, cara Falou em triângulo retângulo Falou no teorema de Pitágoras Legal? Então, a primeira foi para a conta Vamos lá Top 4 Uma nova tendência Tá? Tá caindo direto aí na prova da PM Questõezinhas envolvendo aí Tabelas e gráficos Então, vamos lá Olha aí a questãozinha que eu coloquei De um gráfico de setores Vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai interpretar a questão É isso? Sublinhar para interpretar Método dos 50 Então, vamos lá Em um sítio As terras destinadas ao plantio Foram divididas em 3 partes Para cultivar 3 tipos diferentes De laranjas O gráfico Mostra a divisão feita Aí todo mundo está vendo aqui a divisão De acordo com o gráfico A área destinada ao plantio de laranja-lima Em metros quadrados é D Então, vamos lá, família Você tem que entender o seguinte Que todo probleminha de gráficos Em algum momento, cara Vai rolar uma regra de 3 Geralmente é isso que acontece, né? Ou uma regra de 3 Ou um cálculo com média Um cálculo simples ali de porcentagem Geralmente é isso que acontece Ou uma regra de 3 Ou alguma coisa relacionada à média Ou algum cálculo com porcentagem Geralmente é isso que acontece Nos probleminhas envolvendo gráficos Nesse caso aqui Vai rolar uma regra de 3 Que é o mais fácil Por quê? Vamos lá Percentualmente falando A laranja-lima Ela ocupa 40% Das terras de plantio Pô, se ela ocupa 40% O que que sobrou Percentualmente falando Pra laranja-pérsia E laranja-pera Pô, Marcão Se laranja-lima ficou com 40% Laranja-perse-pera Só pode ter ficado com 60% Legal Então eu posso dizer pra você Que 60% das terras Equivale A 750 metros quadrados Sim ou não? Então eu posso dizer pra você isso Estabelecer essa relação Que 60% das terras Equivale a 750 metros quadrados Aí eu já matei a questão Por quê? Eu já posso montar minha regra de 3 60% Equivale a 750 metros quadrados E 40% Que é a laranja-lima Vai estar pra quanto? Pra X Aí um abraço Cruzou Multiplicou 60X é igual a 40 Vezes 750 X vai ser igual a 40 Vezes 750 Dividido por 60 Vou passar o facão no zero Pou Pou Fazendo aqui a continha Continuando aqui com a continha Ficaríamos com 4 Organizando a bagunça Vezes 750 Dividido por 6 Dá pra simplificar? Dá Eu vou cortar aqui O 750 Com 6 Pou Pou 750 De 50 por 6 Vai dar 125 125 Vezes 4 Vai dar 500 Então a área destinada Pra laranja-lima Teria 500 metros quadrados Gabarito Letra Alfa Letra A Letra A A Aprovado No meu concurso Aprovado Na PM São Paulo Legal? Deixa eu molhar aqui a palavra E vamos com tudo Para cima do inimigo Olha aí Top 3 Em terceiro lugar Está aqui Temos problemas envolvendo equações Vamos lá Começando aqui a brincadeira Um processo seletivo Um processo seletivo Para o cargo de digitador Em um escritório Adota Na nota prática O seguinte cálculo Aí todo mundo está vendo aí a formulazinha que determina a nota Com certeza Continuando ali a leitura da questão A gente vai saber ali o que significa esse D e esse F Então vamos lá Nessa fórmula D corresponde ao número de erros de digitação E F corresponde ao número de erros de formatação do documento Considerando Considere Um candidato Cujo número de erros De digitação Superou O número de erros de formatação Em 20 E que teve um total de erros Considerando digitação e formatação Igual a 28 De acordo com o cálculo apresentado A nota desse candidato Será Então vamos lá Eu tenho que passar para a linguagem matemática Não é isso? Eu tenho que equacionar Essas informações Então primeira coisa É o total de erros Qual é o total de erros? Ele está falando aí Ele está falando que teve um total de 28 erros Então o total de erros É igual a quanto? A 28 Legal Então já sei Que se eu somar os erros de digitação Mais os erros de formatação Isso tem que dar 28 Isso está muito claro ali para a gente Beleza Beleza Só que ele deu outra informação importante ali Para a gente Ele falou o seguinte Que os erros De digitação Superou os erros de formatação Em 20 Colocando aqui na linguagem matemática Digitação E formatação Digitação Digitação superou formatação em 20 Se eu chamar a formatação de X Se eu considerar que teve X erros de formatação Digitação com certeza foi X mais 20 Porque digitação superou em 20 unidades Ou seja, tem 20 a mais Então se formatação é X Digitação só pode ser X mais 20 Aí família Um abraço Por que? Se eu somar essa bagaça Isso daí tem que dar quanto? 28 Então 2X é igual a 28 menos 20 2X é igual a 8 X vai ser igual a 8 dividido por 4 8 dividido por 4 8 dividido por 4 X é igual a 8 Olha o inimigo agindo aí Espera eu voltar ao agoniado 8 dividido por 2 Que vai dar quanto? 4 Então se eu já tenho o valor de X Eu já consigo calcular a nota do cara Por que? Vamos lá Quantos erros de formatação esse cara teve? X Então ele teve 4 erros de formatação Digitação, Marcão É X mais 20 Então 4 mais 20 vai dar quanto? 24 Agora é só jogar na formulazinha Está aqui Nota Vai ser igual a 10 Deixa eu colocar aqui em cima Nota Vai ser igual a 10 Menos D vezes 0,05 Então vai ser menos 24 vezes 0,05 Menos F vezes 0,2 Vai ser menos 4 vezes 0,2 Aí um abraço Continuando aqui o cálculo Vai ficar 10 Menos 24 vezes 0,05 Isso daí vai dar 1,2 Então aqui vai ficar menos 1,2 Menos 4 vezes 0,2 Isso daí vai dar menos 0,8 10 Menos 2 10 menos 2 vai dar quanto? 8 Então a nota dele foi 8 Gabarito letra E É de eu vou passar na PM São Paulo Legal? Toca aqui Quem está gostando dessa aula Grita Eu Coloca aí no chat E vamos que vamos Vamos lá Top 2 Está tudo ok aqui Top 2 É um probleminha sobre volume É isso aí Probleminha sobre volume Vamos lá Se liga Um bloco maciço de argila Tem a forma de um prisma reto de base retangular De altura igual a 24 Conforme mostra a figura Sabendo que o volume desse bloco é de 900 centímetros cúbicos O perímetro da base indicada na figura mede Então vamos lá família Qual é a jogada aqui? Primeira coisa Você tem que saber a fórmula do volume do prisma reto de base retangular Como é que a gente encontra o volume desse prisma reto? Volume é igual a CLA O que seria CLA? É o produto das dimensões Comprimento Vezes largura Vezes altura Então está aqui É só você multiplicar Comprimento Vezes largura Vezes altura O produto dessas três dimensões Vai te dar o valor do volume Então usando essa formulazinha A gente vai descobrir o valor de X Olha que legal Volume é igual a 900 É isso? Volume é igual a 900 Então vai ficar aqui 900 Igual o comprimento Que é X Vezes a largura Que é 5 Vezes a altura Que é 24 900 Vai ser igual a X Vezes 120 5 vezes 24 Vai dar 120 O que eu vou fazer aqui? Já vou cortar esse zero Malandramente Pou Pou Vai ser igual a 90 Dividido por 12 90 dividido por 12 Vai dar 7,5 Então eu já sei que o comprimento da base É 7,5 Como ele quer o perímetro Da base E a base Ela é um retângulo Como é que a gente encontra o perímetro? Perímetro É o dobro da soma do comprimento Com a largura Então o perímetro do retângulo É o dobro da soma do comprimento Com a largura Então vai ser 2 Que multiplica 7,5 Mais 5 2 vezes 12,5 2 vezes 2 2 vezes 12,5 Vai dar 25 Então olhando aqui família O gabarito seria a letra C Letra C De churrascão Da aprovação Legal né? Cara Essa aula está Sensacional E eu tenho certeza Que se você seguir Todas essas dicas Cara Você vai ficar na frente De vários De seus concorrentes E vai conseguir Com certeza Tão sonhada a aprovação E colocar aí Essa farda da PM São Paulo Você vai ter o mesmo resultado Cara Se você seguir o método Que o nosso Querido Eric Olha o relato Que ele deixou pra gente Nas nossas redes sociais Fala mestres Gostaria de deixar O meu agradecimento A vocês Graças ao método MPP Mandei muito bem E fui aprovado No concurso de soldado Da PM 2021 É diferenciado demais Vocês são tops Tamo junto Galera Resumindo Você precisa muito mais Que um curso Você precisa de um método E isso você vai encontrar aqui No grupo dos 5% Você vai encontrar aqui No nosso curso específico Para a PM São Paulo Então se você tem dificuldades Com matemática Vem estudar com a gente Não perde tempo não Esse curso Além de toda a parte teórica Você terá acesso A 4 bônus exclusivos Cara Se fossemos cobrar Por tudo Que nós oferecemos Eu até anotei aqui Seu curso Sairia por R$ 1.456 Mas você vai levar Tudo isso Por apenas 12 De R$ 1.1978 Ou R$ 1.97 A vista Está aí a grande oportunidade Para você virar esse jogo Legal? Se você está interessado Clica aí no link Que o Júnior está colocando Aí agora Ou Clica aqui Na descrição do vídeo Aqui na descrição do vídeo Nós deixamos também O link do curso Qualquer dúvida Anota aí o telefone Do Júnior 021 9702 99443 O cara está com dúvida Quer saber aí Quer ter mais informações Adiciona aí o Júnior Que ele vai te explicar Tudo nos mínimos detalhes Legal? Então Recado dado Vamos lá Que Vamos finalizar Nossa aulinha Com o top 1 Top 1 Que é porcentagem Tudo lindo Vamos lá Está aqui O preço de X Subiu 20% E agora É Y O preço de Y Caiu 40% E agora É Z O preço de Z É menor que X Zen Então família Ficou muito claro Para a gente Que é um probleminha De aumentos E descontos Sucessivos E para resolver E para resolver esse tipo De problema Nós usamos a técnica CVM O que significa CVM O C É de faz a continha Tá O C é de faz a continha O V É de volta Uma casa E o M E o M É de multiplica Então Como é que a gente Aplica isso Daí na questão Vamos lá Subiu 20% E depois Caiu 40% Então Teve um aumento De 20% Seguido De um desconto De quanto? De 40% Aí qual é o Bisú Vamos lá Primeira coisa Que você vai fazer Você vai fazer A continha Ó Vai fazer a continha Mais 20 Com menos 40 Vai dar Menos 20 Mais 20 Com menos 40 Vai dar menos 20 Fez a continha Volta uma casa Volta uma casa Só que quando você Volta uma casa Você multiplica Então vai ficar ali 2 vezes Menos 4 Quanto é que dá 2 vezes Menos 4 Vai dar Menos Vai dar Menos 8 Menos 20 Com menos 8 Vai dar Menos 28 Então Olhando aí As opções Qual seria O nosso gabarito Letra D E essa Foi a nossa Última Questãozinha Não acredito Que essa aula Acabou É isso aí Família Então Se liga Quer ter acesso Ao resumo Ao resumo dessa aula Com todas as minhas Anotações Entre agora mesmo Para o grupo VIP Da PM São Paulo Tá legal Entre agora mesmo Para o grupo VIP O Júlio está colocando aí No chat Ou se você preferir Pega aqui na descrição Tá legal Entre para o grupo VIP Porque daqui a pouco Nós vamos disponibilizar O resumo dessa aula Para você Com todas as minhas Anotações Legal E claro E claro Tem sempre uma mensagem Para você refletir As suas atitudes De hoje São um rascunho De como será O seu amanhã Ah Marcão Vou começar a estudar Só ano que vem Vai na fé Vai na fé Depois não reclama A única coisa Que não volta Cara É o tempo O tempo É o bem Mais precioso Natal Ano novo Cara Tem todo ano Balada Tem todo ano Agora As oportunidades Cara Elas são Na vida Elas são um pouco Escassas E as vezes A gente não aproveita Cara E ela não vem de novo Então Pense Nisso As suas atitudes De hoje São um rascunho De como será O seu amanhã Legal Insista Persista E não desista Matemática é o que? Para passar Valeu família Um abraço Tamo junto